Da Henrique Center, tava esperando, né? Sabia que você tava esperando chegar aqui? Com muita novidade pra avaliar, muita ideia de decoração de bolsa de calçado, de tudo que você quiser, tudo importado. Olha, esses quadros aqui, se você curtir carro, por exemplo, um quadro desse, com esse Porsche Carreira, assim, 10 dólares, qualquer quadro, qualquer quadro de 10 dólares, desse tamanho, né? Desse tamanho, legal! Daí dá pra você colocar em qualquer lugar. Vem cá, Marquinhos, deixa os quadros, vem cá, tem muita coisa legal. Sabe o que eu queria mostrar pra você? Bolsas! Tem uma variedade muito grande, olha. Essas bolsas aqui, deixa eu dar um preço pra você. Essa pochetezinha aqui, sem comprometimento, que você usa em qualquer lugar, a qualquer hora. 30 mil cruzeiros, tá? Tudo importado. E olha o que você encontra de bolsa aqui, que loucura. Vai olhando lá. Tem bolsa, tem bolsinha a biaia, tem pochetezinha, tem tudo que você quiser. Agora volta aqui, Marquinhos! Volta aqui, volta aqui. E aonde que você vai? Vem cá. Sabe o que eu quero te mostrar? Calçados. Vem cá. Olha o que tem de calçado. Aquela coisa, o americano gosta muitíssimo de brilho. Não gosta? Gosta. Você vai encontrar sapatos cheios de brilho. Aqui você também tem sapatos sem brilho. Tem uma sapatilha legal. Quanto vai estar cada sapato? Estão todos pensando. Ninguém sabe quando vai estar o sapato. Quanto vai estar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. 32 mil cruzeiros, o par de qualquer calçado que você encontrar aqui. Tem objetos de decoração, tem agora bonsais de cerâmica, tem abajures muito legais, vasos chineses, porta-retrato, relógios. Olha, meia! Quer uma boa ideia para presentear alguma coisa que você esteja precisando? Com certeza você vai encontrar aqui no Back Center. Agora eu quero passear um pouquinho com você. A gente vai tomar elevador, vai até o terceiro andar e nós vamos no Cosmetic Center. Aquele lugar maravilhoso que dá vontade da gente comprar tudo. Vamos subir? Obrigado.